A qualidade da água de Porto Alegre foi debatida esta tarde na Câmara Municipal. A falta de explicações para as alterações no cheiro e no gosto do produto ainda preocupam. O DEMAI promete realizar testes mais completos para verificar o dobro de parâmetros em relação às últimas análises. O gosto e o odor da água preocuparam os porto-alegrenses, mas semanas depois o motivo ainda é desconhecido. Um teste realizado em São Paulo analisou 132 parâmetros e garantiu a potabilidade da água, mas não encontrou a causa das alterações. Por isso, a solução é continuar investigando. Agora estamos finalizando a contratação de um novo laboratório e iremos analisar nessa mesma linha de pesquisa e investigação de compostos voláteis, um conjunto agora de 478 parâmetros, em 15 pontos que serão coletadas à mostra. O problema foi discutido em sessão plenária na Câmara de Vereadores. Representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, da Fundação Estadual de Proteção Ambiental e o DEMAI esclareceram as medidas tomadas até agora. O resultado da terceira semana de monitoramento, divulgado hoje pela FEPAM, apontou presença de esgoto sanitário na água do Guaíba. No entanto, a constatação é insuficiente para explicar a alteração no gosto e no odor. Encontramos nada assim que pudesse evidenciar ou apontar um caminho específico dentro das investigações que a gente está fazendo, para afirmar de fato o que possa causar uma alteração, tanto na qualidade do curso hídrico em si ou como qualquer outro tipo de resposta. O Ministério Público acompanha a investigação e considera preocupante a falta de respostas. Se a gente não sabe o que está desencadeando isso, o que garante que logo adiante no futuro, quando as condições climáticas se tornarem até mais graves, ou seja, quando vier o verão, que tivermos calor, isso com fenômenos outros, pode tornar ainda mais preocupante a situação do Guaíba. O convênio com o novo laboratório que vai analisar a água está sendo firmado. A previsão é de que o resultado esteja disponível no próximo mês.